Assumo que vai ter só besteira. Vamos ver então o topo das views desse ano. Valeu sorvete de baunilha, pega aqui e mama minha virilha. É não, claramente esse aqui foi feito só pelo sorvete de baunilha, né cara? Tu é 44, vem na minha casa de quatro, é pica. Ó, rimas. Ligado, sempre tem que ter esses, né? Por ano a gente tem que ter uma live em que rola um flow utilizando o nome aí de alguém que deu sub. Temos declarações ao vivo. Quando é que foi isso aqui? Nossa, janeiro. Vamos ver, vamos ver. Vou ter que ver, não lembro de bolas verdes. Mas ele tem, né? Tem que ter. Boa tarde. Muito legal sua live. Quero só usar um espaço pra pedir uma coisa. Ana, volta pra mim. Eu te amo. Não, na moral, o cara só fez uma declaração ao vivo aqui enquanto eu falava de bolas verdes. Na moral, o cara escolheu o pior lugar e o pior momento, tá ligado? Pesa minha pizza no forno girando, tem sangue feito no meu mozzarella. É só isso, cara. A loteria, o resultado da última loteria que teve da Mega Sena, concurso 2.492 do dia 18 de 6 de 2022. Os números vencedores foram 11, 35, 39... Finalmente um clipe de fato bom aí. Temos um momento bem 10. Que a gente pode, inclusive, puxar um momento bem 10 agora mesmo aqui, tá ligado? O que você tá achando aí da retrospectiva? Tá boa? Tá ruim? Tá legal? Tá maneira? Você tá achando maneira? Claro. Qual foi a tua parte favorita até agora? O game show? Será que foi o game show, né? Com certeza. Tu diria que foi o game show pela presença dos outros? Jamais. Então eu sou, tipo, mais fodão. Eu sou, tipo, melhor. Com certeza. Caramba, eu nunca esperei isso tudo, assim, de ti. Eu sempre achei que tu ia ser um cara mais zangado, que me detesta. Eu achava que tu não gostava de mim. Não. Caralho. Bom, tô impressionado aí. Quero te desejar um feliz ano novo. Tudo de bom. Cala a boca. Caralho, que filha da puta, cara. Isso que eu gosto. Uma mulher potente. Uma mulher cavala, né? Porque essa daqui deve ter o quê? Uns nove mil cavalos de potência, mano. Porra, essa daqui... Porra. É isso, né, cara? Bom, isso aí foi... Acho que era uma live que vocês estavam me falando famosos pra dizer se eu tinha algum interesse neles, se eu tinha alguma atração por eles. Tá ligado? Não precisava me falar nada, mas também não precisava me falar nada. Caralho, eu tava cabeludo nessa época. Nossa, eu sou um deus vivo. Hopi Playtime. É, esse... Esse momento... Eu imaginei que esse momento ia ser um dos clipes irados do ano, né, cara? Um clipe irado desse ano de 2022. Uma tier list? É muito recente. Cara, como é que I Got Syphilis? Gostei desse aqui. Esse aqui é... Pô, esse aqui é cabeça, tá ligado? Foi bem trabalhado. Eu tava falando sobre a música I Got Syphilis do MCVV, só que o cara recortou aqui em um bom momento. Ah, não. Chate? Ah! Esse jogo era uma bosta. Lembrei agora qual que era. Era o moleque do cu cagado. Ah, não! Eu tô cansado assim. Mais cobrão... Valeu, Wind Prince. Mais cobrão... Cadê, mano? Você é minha acompanhante de luxo. Eu pago e você me diverte. É isso, cara. Porra! Ah, moleque! Nossa, essa daí, porra... Me convida a qualquer horário, já era. Surjo. Surjo. Chama que eu broto. Ahn... Você me inspirou a fazer músicas falando sobre o cu dos meus amigos pra eles rirem. Obrigado. De nada, de Jeibas. Quando será que foi isso, cara? Ah, não. Bondo A2 já tinha sido lançado. Deve ter sido daquela vez que eu acho que eu reouvi os álbuns. O que é isso aqui que tem um monte de kkk, mano? Eu lembro que eu errei a letra. Eu acho que é isso que eu falo aqui. Pega o tua prima, leva o meu... Errei. Eu tava errando a letra esse tempo todo. Ninguém pra mim... Era mania ao invés de rotina. Eu fiquei cantando rotina, cara. Épico. Pega na minha pica. Pega na minha pica. Tu vai pegar na minha pica. Que loucura, né? Cara, com sucesso como porra. E que não acontece no Gema Comenta. Reviews de jogos. Hum, qual é o quadro que acontece em reviews de jogos? Será que é o Gema Review? Porra! Ué, esse daqui, cara. Ué, esse daqui é um clássico, mano. Das lives aí. Porque, cara, eu recebo tanto essa pergunta, cara. É sempre... Pô, quando é que vai sair o próximo Gema Review? Acabou de sair no mesmo dia, tá ligado? Tipo, pô, gostei muito daquele vídeo de review lá do não sei o que. E quando é que sai o próximo Gema Review? Porra, cara, esse é o Gema Review? Ah, não. Bora, Gato 2. Faz o pulo, Gato 2. Faz o pulo. Vai. Manda a bola. Oh, shit. Gato 2. Aconteceu uma live de Castle Minerzinha nesse canal, né, cara? Eu só jogo merda com o Leandr em live, cara. League of Legends tá começando a parecer uma boa ideia jogar... Cada vez que eu vejo a Hitbox aqui e o Roll bizarro com um frame de invencibilidade, eu penso... Porra, cara, podia estar jogando de 7 agora na top lane. Claramente isso é uma montagem. Eu tenho quase certeza de quem foi que fez esse clipe aqui, tá ligado? Esse clipe falsificado. Se algum dia alguém achar uma conta que confirmadamente sou eu jogando... Tipo, não adianta pegar uma conta de Gema, please, porque não vai ser eu. É um cara que roubou meu nome. Acho que tá maneiro o ambiente. Parece que você tá no PC às 3 e 30 da manhã ouvindo Estrela do Yung Lee. Após um dia de provas que você nem estudou, Pequê tava triste. Pequê, a sua ficante Gabriela terminou contigo há 5 dias atrás e hoje beijou um caralho... Cara, eu tô achando que isso foi extremamente específico. É, né, cara? Tinha que ser o Matheus Amaral, né, cara? Temos o trompete aqui. Trompete que rendeu vários memes na Interwebs. Só isso mesmo, trompete Classics. O que ele tá fazendo? A gente tava tentando fazer ele cair num buraco maior, que eu acho que aconteceu antes ou depois disso. Não lembro disso, juro que não lembro. Não me recordo de nada disso ter acontecido. Só isso mesmo, tá ligado? Cara, a arma faz um tiro igual, como se fosse uma Nerfzinha. Olha isso, olha que bro... Que porra foi essa, cara? Cara, esse jogo era uma porra que só, hein? Tô com saudade de jogar uns jogos ruins, temos que voltar a fazer isso, cara. Isso foi recente, hein? Foi do dia que eu tava pelado! Ah, que merda, cara! Tô tão feliz que o próximo mês você ganha o Prime. Yes! Valeu! Super só aqui, lindo, lindo. Ali, ó. Ali é o momento que fica claro. É quando eu levanto a mão, dá pra ver todas as rugas aqui, ó. Porra, não tem como alguém ter ruga no ombro, rapaziada. Nem sei como é que teria. Pô, tinha que ter muita pele sobrando. Ah, Ford Ka Song. Não recordo disso ter acontecido também. Realmente não me lembro disso ter acontecido em nenhum momento. Tá dizendo que outubro, só dois meses atrás, eu não me lembro disso. Vocês querem que eu mostre ele ou vocês querem que alguém algum dia consiga pagar pra vocês verem? Cara... Então, muita gente na live não percebeu que o que aconteceu ficava falando Não, tá baixo o som, tá baixo o som. Não tava baixo o som. O som que vocês ouviram era do meu fone. Tava claramente dando pra ouvir do quarto. O som foi do meu fone vazando. Ah, não. Isso, isso é meu, mano. Alguém clipou a risada do Vini rindo do Bruno, sendo que isso tem online. Um bagulho estranho tá acontecendo. Yeah. Tá acontecendo na minha calça. Acho que urinei. Yeah. E eu gosto de sentir urina descendo o joelho. Yeah. Tenho um fetiche meu bizarro e mijar na minha calça. Desde a primeira série tô urinando dentro da minha calça. Ah, não pode. PM do sacode. O negócio é misto urina dentro do cabeçote. Mas fecha a fimose e molha tudo lá dentro. Depois aperta e explode. Caralho, isso é cabeça, hein, cara. Yeah. Entro na sua casa e rebolo na sua rola. Pô, eu acho que aconteceu alguma coisa, cara. Pô, eu acho que... Ah... Foi um erro aí que aconteceu. Uma letra tava errada ali. Eu fui cantar e, tipo, tá ligado? A letra errada tava no lugar. Acontece, tá ligado? Acontece... Será que é porque tu mandou a... A TK sucumba e ele leu de alguma forma outra coisa? N sexto. Coleca. Hã? Eu tinha um robô que tava lendo o chat. E aí, a Alessandra mandou escrito N vi, de não vi. Só que vi, V I, também é o número seis. Então, quando ela mandou isso, o robô leu e leu in, de N, in. E aí, sexto, de número seis, né? Do... Do romano, né, cara? Então, ficou in sexto. E aí, saiu isso. No meio da live. A própria mod mandou essa braba. Soltando... Soltando emotes de terror. Caveira. Caveira. Muitos fantasmas. Abóbora. Bu. Caraca, eu cuspi o morcego, mano. Cara, quando isso aconteceu? Fevereiro? Eu não lembro de eu ter entrado no VRChat esse ano todo, cara. Ai, meu Deus. Quem sentou? Que porra é essa, cara? A confusão é muito real, né, mano? Já era. Ha, 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 ha. Oh, I love fucking games, bro. Tu não fez isso. Oh, tu é o mais fodinha deles, meu. Porra, tu é o mais fodinha deles, meu. Oh, meu. Oh, meu. Já te falaram que tu é foda, meu. Pá, guri. Mas pá, meu. É, isso daí é uma imagem de um homem perdendo a cabeça, né, cara? Um homem que quer... Quer desistir de tudo. Mas, infelizmente, tá jogando Dark Souls 2, né? Obrigado pela sua comunidade. E aí, gata? Teu marido morreu do nada. Quer transar? Quer transar? Bom, esse daí é o Tiba, né? Um dia normal do Tiba na cidade. E aí, Ben? É o fim da live agora? Claro. Tu tá falando claro pra tudo? Com certeza. Beleza. Rapaziada, chegamos a mais um fim de live. Só isso aí mesmo. Caralho. As regras são claras, né? Sempre foram. Não é hoje que irão deixar de ser. Barra Bang. Vitor Ketch. Você lutou. Com extrema coragem e força. Alcançou o que talvez ninguém nunca mais alcance. Adeus, Vitor Ketch. Que momento, né, cara? Que tristeza. Um momento que Vitor Ketch foi banido. Mas também foi um momento épico, né, cara? Por outro lado, se tu pensasse. Temos alguns clipes aleatórios aqui do Discord. Já vi alguns há uns meses atrás, mas vamos ver. Falaram que aqui, quando eu fiz isso, as pessoas lá atrás saíram voando. Cadê? Ali, ó. Ó, se liga. Tá vendo aquelas mulheres ali, ó. Vou dar um soco nesse cara e elas vão sair voando. Explica essa porra. Fora da verdade. Yes! It's motherfucking Rebolation. Ó, o Flip. Tá porra, Rebolation. Rebolation é muito foda. Inclusive, guardei ele aqui, porque ele ficou um ano na minha casa, antes de eu conseguir gravar esse vídeo. Já virou parte da minha existência. A porra do terreno dela tem uma... Coitado dessa árvore não, coitado dessa vaca. Coitado dessa árvore é foda. Pronto, vaquinha. Pô, isso daí foi um momento triste, né, cara? Desenhista favorita. Não sei o quê. Aí a pessoa tá... Ai! Ai, eu não desenho nada. Ah, vai tomar no cu, então pare de desenhar mesmo e vai pra puta que pariu. O cara tem uma boca. Aqui, eu vou ensinar a vocês. Bom, esse foi meu ensinamento aí, como vocês podem ver. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa com isso. Eu sei que eu aprendi. Du, o que é esse aqui? Aí não tinha como, mano. Eu virei profissional naquele negócio de abrir o box e meter só a cabeça assim. Cara, não me lembro de falar isso aqui. Descer pra cá, plim, naquele lá de baixo. Depois aqui, ó, plim. Aí ele vai de alguma forma, plim, 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 plim. Aí, uuuuh! Mano, e se eu fizesse uma escultura minha com um puta pirocão pra fora, jogando água pra cima da vila? Como se eu tivesse gol... Ai, caralho, o cacazinho tá demais, cara. Uma evasão domiciliar é interessante, hein? Esse aqui é muito foda também, fora de contexto. Número 6, mineirinho macabro. Essa entry é sobre o mineirinho macabro soltando um toletão no chão. Bizarro. Prefiro dar o cu pra 35 machos, é sempre 35 o número que eu pego, que é um número bem exacerbado, do que jogar uma partida de LOL, de 5 minutos. Tá, não, esse fim aí eu lembro de ter dito de fato. Risco embaixo, inclusive. Risco embaixo e assino. Eu vou no cartório com esse documento e bato carimbo. Já pensou que muitos casais que são seus fãs já transaram com sua música tocando? Já. É isso que me move. Eu não me lembro disso daqui não, hein? Eu não me lembro de ter dito isso aqui não, hein, cara? Valeu, Gema, please, mama, veia. Isso é fake, nunca tive uma oportunidade boa dessas. De fato, nunca tive uma oportunidade boa dessas. Isso daí é real. História real, veria de hate de milhões, né, cara? Apertei o botão errado. O cara simplesmente quita do jogo. Pô, tem que ser muito burro pra clicar no sair, né, mano? Só isso mesmo. E é isso, rapaziada. Sakura, Sakura Nasei konanikura kunari moshita Aperta, lascai, por onde cê passa Tasque, só cê te kudasai Sakura, Sakura Nasei konanikura kunari moshita Aperta, lascai, por onde cê passa Tasque, só cê te kudasai